Falta pouco para mais de uma semana para o Volta às Aulas e os pais que precisam de transporte escolar devem ficar atentos à segurança dos filhos. É que nesta época do ano, os permissionários de vans e outros veículos do transporte escolar de Ipatinga apressam com a vistoria e adequação à lei para rodar no segundo semestre sem problemas. Lourdes quer garantir o transporte escolar no próximo semestre e por isso se apressou. Não tem jeito de andar ilegal. Porque é muita responsabilidade. Seis em seis meses a gente tem que fazer a vistoria para rodar. Não tem outro jeito. Tem que andar legal, com certeza. Segurança para você e também para os pais. Para os alunos, os pais, o trânsito também, então a gente tem que andar legal. O prazo para a entrega do laudo de vistoria vai até o dia 31 de julho. Após esta data, só poderão trabalhar na atividade os veículos que apresentarem o selo de vistoria do segundo semestre de 2023. Durante a inspeção, são verificados os sistemas mecânico e elétrico, estado de conservação do veículo, cinto de segurança, extintor de incêndio e freios. A diretora do departamento de trânsito de Patinga lembra que a vistoria é obrigatória e precisa ser realizada sempre que antecede o semestre escolar. A inspeção visa garantir a segurança no transporte de estudantes. A principal importância é prezar pela segurança das crianças que são transportadas, na grande maioria, e também dos adolescentes. Após a vistoria, o veículo recebe este selo de identificação, que comprova que ele está apto para realizar o transporte escolar. Se o condutor for pego em uma blitz, por exemplo, e não estiver com este selo, isso significa que a vistoria está pendente e ele pode ser multado em R$ 730,45. O mês que antecede o início do ano letivo é feita essa vistoria. Então, os permissionários são convocados para poder trazer os veículos e poder fazer esse serviço. E a partir do prazo que é concluído, o período de vistoria, ele está passível de notificação. O transporte clandestino pode ser notificado pela prefeitura, pela atividade exercida sem regularização no município, tanto municipal quanto intermunicipal. Então, ele está passível dessa multa. O serviço de vistoria é realizado no pátio da antiga Suplan, no bairro Cidade Nobre, de 7h50 da manhã às 10h50, conforme agendamento prévio junto ao Departamento de Transporte de Trânsito de Ipatinga. Outras informações do telefone 3829 8529, lembrando que o DDD é o 31.